Estás a gostar? Mais perto, Inês, mais perto. Sim, estou a gostar muito do evento. É um dos poucos sítios em que nós podemos ser outras pessoas e ser o que nós sempre podemos ser. Acho que precisa ter um pouco mais atividades, ter um painel maior de convidados portugueses. Nós temos muitos bons artistas portugueses, que podem ser mais convidados. Podemos nos concentrar mais no nosso país e no cosplay em si também. Podemos nos concentrar mais, mas à parte isto está a ser fenomenal. Estou a adorar. Qual é o teu costume? A minha personagem é Lara Croft do Último Jogo, que foi a personagem que eu consegui fazer. Portanto, acho que o resultado está a vista. A outra Tomb Raider não conseguia fazer. Estou a adorar. O que é que estás à espera para este ano? Este ano? Estou à espera de ver muitas pessoas que já não vejo há muito tempo, que estão em Lisboa. Estou à espera de ver a Daniela Roan. Quero muito conhecê-la em pessoa. E estou à espera que, sinceramente, a Comic Con continue no Porto e que não vá para Lisboa. Esse é o meu maior desejo. Mas pronto, não está na minha mão. Não está na minha mão.